Com exclusividade só pra galera que tá ligada aqui no site UFC Brasil, o maior campeão do UFC, Anderson Silva, hoje além do octógono. Confere essa. Pessoal, chegando aqui na casa. Acho que a gente chegou meio cedo. E aí Anderson? E aí Paul, tudo bem? Chegamos antes de você, hein? Pois é, chegado. E aí vamos conhecer um pouquinho mais dessa casa. Anderson Silva, além do octógono? Com certeza, vamos que vamos. A casa é de vocês. Então vambora. Falou mesmo. Bom gente, sala de Anderson Silva, muito bom gosto por sinal, hein? Adorei. Obrigado, obrigado. Pô, decoração super clean. E aqui, cinturão, né? Pô, cinturão, um dos cinturões mais começados do Ultimate Fight. É verdade. Mas tá aí o bichinho. She's my baby. Pois é, cinturão você defende desde 2006 e já foram sete defesas até agora, né? Que a primeira não valeu, que o Luther não bateu o peso. É, acabou não bateu. Bom, pra mim valeu, né? Mas ele não bateu o peso, foi mal. Desculpa aí, Travis Luther, foi mal. Mas tá aí, graças a Deus. O título é nosso. E eu costumo falar, né? O cinturão, ele não é meu. Ele é brasileiro, né? O capacete é esse? Eu tenho moto em Curitiba, né? Tenho moto, mas aí como eu não posso andar, e aí eu sou fissurado em moto, eu tenho só o capacete. Eu fico namorando o capacete aqui. Bom, cantinho especial. O que que você costuma estudar seus oponentes, colocar o vídeo das lutas? Como é que é? É, aqui que eu costumo ficar aqui, observando, vendo os vídeos dos meus adversários, os meus vídeos também, né? Aqui que eu fico, a gente fica aqui mais tranquilo. Pois é, essa aqui é a casa do Anderson Silva no Rio de Janeiro, uma das suas bases, né? Você que se divide aí entre Rio, Curitiba e Los Angeles, né? É, verdade. Onde é que você passa mais tempo? Eu passo mais tempo aqui, né, Paula? Porque como eu treino aqui, né? Eu passo mais tempo aqui. Essa é a minha última luta, eu fiquei em Los Angeles, me preparei lá, mas eu fico mais tempo aqui. Tá certo. Bom, quartel general de Anderson Silva. Vamos conferir mais? Vamos. Onde você quer ir? Bom, gente, cozinha, né? Um dos lugares preferidos da maioria dos atletas. Com certeza um dos seus lugares preferidos, né, Anderson? Pô, Paula, eu amo isso aqui. Isso aqui é o lugar onde acabam meus treinos e eu venho correndo pra cá. Quando eu chego em casa, eu venho correndo pra cá. Gente, eu não sei como é que é 84 quilos, porque é bom de garfo. Bastante. E gosto de besteira também, né? Eu adoro, olha só. Geladeira... Blitz na geladeira. Tem muita besteira. Tem bastante bobagem na geladeira, assim. Gente, o que que é isso? Iogurte de criança, é isso mesmo? É, pô. Na verdade, eu sou uma criança. Não, tem porque as crianças estão sempre aqui e tal. Enfim. O que que é isso, Anderson? Isso é um pudim diet. Bom, vamos mostrar um pouquinho da dieta de Anderson, seu pudim diet. Tá bom. Mas agora eu tô de férias, eu posso comer. Pois é, falar nisso não é um pezinho, hein? É, 100 quilos. Tá pesando quanto? 100 quilos, 100 quilos. 100 quilos? 100 quilos, 100 quilos. Bom, congelador. Só coisa saudável, né? Como a gente pode ver. Bolinho de queijo. Pô, é coisa que eu gosto de ver. Seus nutricionistas sabem disso? Não, não sabem. Bom, linguado. Dieta é boa. Isso aqui também faz parte da dieta de Anderson Silva, né? É, pode ver. Só coisa boa. Só coisa saudável. Só coisa... E os doces? Pô, não tem muito doce, Paula. Aqui tem alguns suplementos que o Dandê tá tomando e tal. Tá certo. Bom, vamos pra outra parte da casa? Vamos. Gente, o que que é isso? Coloco as minhas imagens. Olha a parede. Isso foi feito de uma foto? Não, foi feito de um desenho feito à mão. Aí eles mandaram fazer desse jeito. Aqui é a linha do Falcão. Por favor. Então, Paulinho. Gente, quarto de Anderson Silva com exclusividade aqui pro site UFC Brasil. Bom, isso aqui é o canto onde você trabalha, estuda seus adversários. É isso? Sempre. Fica ligado com seus fãs. Também, né? Assiste o site do UFC. Também. Aqui, ó. Assiste o Paulinho direto aqui, ó. Galera do UFC. Bom, vamos... Blitz, os bonequinhos, coleção. Galera do UFC, né? Chuck Liddell, Anderson. Sou apaixonado por ela. Angelina Jolie. O armário de Anderson. É, isso aqui é um lado dos armários, né? Tem outro lado. Aqui eu coloco mais as roupas de inverno e tal. Mostrar um pouquinho do estilo do campeão. Olha as blusas aqui, ó. Super estilosas. Verdade. É isso? Qual é a sua preferida aqui, ó? Pô, a minha preferida... Aqui é onde eu descanso. Aqui é onde eu jogo meu videogame. Fico deitado aqui na minha caminha. Vamos ver o meu guarda-roupa. Qual é a sua paixão? Bom, eu tenho duas paixões, né? Meus tênis e meus relógios, né? Em Curitiba eu tenho alguns também. E aqui eu tenho alguns. Pô, mas aqui tem relógio pra caramba. Tem, tem bastante. Parece uma penteadeira de mulher, né? Gente, os perfumes do Anderson... Creme! Olha os cremes do Anderson Silva, é isso mesmo? É. Cremes do Anderson, cremes pro corpo. Creme do Anderson Silva. As camisetas brancas são divididas aqui. As camisetas mais escuras, que vão aqui. E aqui ficam as cuequinhas, cuecas. Aqui ficam as minhas meias, todas bem organizadas. As meias de treino ficam em cima, as meias que eu uso no dia a dia ficam embaixo. Vários chapéus aqui, gente. Alguns bonés, bacana. Esse aqui é o boné que eu mais gosto de usar. Esse aqui é um deles. Esse aqui é outro que eu também gosto bastante. São dois bonézinhos que eu uso mais. E é isso. Agora vamos conhecer meu banheiro. Estamos aqui. Anderson, num momento de muita intimidade. Num momento de muita intimidade com a Paulinha, que é minha amiga há muito tempo. Então não dá nada. Não. Sentado no vaso. Mas enfim, aqui é meu banheiro, onde escovo meus dentinhos. Hidromassagem. É importante, né? Depois de um treino pesado, depois de fazer muita força lá com o Rogerão, de treinar, ser amassado pela galera lá, tem que ter um relaxamento. Nada que não mereça, né? Tá certo. Então vamos embora. Então, aqui é o terceiro andar da casa, o quarto dos meninos, do Calil e do Gabriel e do João. Aí é onde a galera fica aqui, pra não ficar atormentando todo mundo na casa, porque os moleques são sinistros. São bacanas, são bacanas. Mas eles fazem muita bagunça e como também tem as meninas, aí eles acabam ficando aqui em cima, trazem o videogame pra cá e ficam aqui brincando e tal. Pois é, que pra quem não sabe, Anderson Silva tem um time, né? Em casa. São cinco filhos. São cinco filhos. Anderson, poxa, muito legal você abrir a sua casa aqui pra gente, sua casa do Rio de Janeiro, esse tour bacana pra caramba, pra gente saber um pouquinho mais de você, do campeão longe do octógono, né? Com exclusividade pro site do UFC Brasil. E pra encerrar, queria que você deixasse um recado. Bom, pessoal do site UFC Brasil, muito obrigado. Valeu por terem acompanhado a Paulinha aí, esse passeio hoje pela minha casa, conheci um pouquinho mais do meu cantinho, onde eu fico e obrigado por acompanhar, um beijo do gordo pra todos. Valeu, galera.